Fala aí galera, beleza? Se você é novo no canal e não me conhece, seja bem-vindo, eu sou o Speed. Hoje vamos comentar uma luta que aconteceu entre grandes jogadores de Mortal Kombat, que é o Winner e o Gina. Tá ok? Já vou deixar aqui pra vocês. E a luta vai rolando, vocês vão ver, é um 3 contra 3 no Mortal Kombat de arcade, o emulador. Lembrando galera, que antes de tudo, enquanto a luta vai rolando, e esse é o nosso primeiro vídeo, o Winner no lado esquerdo, o Gina no lado direito. O intuito desse vídeo é divulgar a galera que joga, divulgar o Mortal Kombat, pra tentar manter ele sempre vivo. Por mais que eu não esteja jogando tanto online, ou o PVP, a gente tá mais jogando os Mugens, um pouco do Onze, comentando, enfim. A ideia desse vídeo é essa. Então, não vou permitir nenhum tipo de comentários que venha, ah, você ganha de qualquer um. Ah, no 100 lá ganha de você, ou você deveria estar jogando pra ganhar... Não, a ideia aqui é divulgar os grandes jogadores que tem no Brasil, né, assim como esses dois jogadores, jogadores experts, né, no assunto. Olha que beleza de golpe de sub-zero. Se perdeu ali, mas olha que, olha, não precisa dizer mais nada, né, e eu tô gravando de cara assim, sem nenhum tipo de edição ou algo do tipo. Então, a ideia é essa. Beleza? Então, vamos ter mais alguns vídeos aqui referente a isso. Bom, pra quem não conhece o Guina, ele já foi por muito tempo, né, um dos top players. Ainda é, joga muito, só que não tá tão na ativa, assim como eu também não tô muito na ativa, né, mas tá aí jogando demais. Mas, o Wiener é um cara que joga muito antes, tanto ele quanto o Guina, muito antes de eu começar a jogar online, né, lá pra 2009. E é interessante dizer isso, porque os dois, olha lá, que beleza de reverso que o Wiener deu, cara. Todos sabem tudo que precisam saber do jogo, todos os dois têm chance de vitória aí. Olha lá, o Wiener ganhou o final round. Mas algumas coisas vão definir no decorrer da partida. E é isso que eu quero mostrar pra vocês também, ok? Deixa eu diminuir eu mais um pouquinho pra não atrapalhar. Então, vamos comentando aí as lutas. O Sub-Zero do Wiener, pra mim, é um dos melhores do Brasil. É um Sub-Zero muito forte. Eu acho que no arcade é o melhor mesmo do Brasil, é muito forte. É difícil. Kitana aí, do Guina, fortíssima. Mas eu ainda acho que o Cabal é o melhor personagem dele. Lembrando que o Guina não tá na ativa. Ele é um jogador de nível altíssimo. Eu diria que tá entre os top 5 do Brasil mesmo, sem estar na ativa. Mas que... Mas que se vacilar, cara, perde. Porque o Wiener aí é muito forte. Eu não vi, não sei o resultado. Vamos comentando juntos aí. Olha lá. É 3 contra 3. Ok? 3 contra 3 é uma versão aí que eu não gosto muito, né? Uma versão editada aí. Uma versão... Um run hack, né? Do Mortal Kombat Arcade. E claro, que fique claro. Eu não tô comentando muito a partida, porque eu tô mais dando algumas informações, né? Tão mais lutas aí pela frente. Não me engano, são 4 ou 5 lutas. A FT5 aí, quem chegar em 5 ou é 4 ganha, algo assim. Eles me mandaram aqui, tá? E se você tiver alguma luta também, manda aí pra mim no e-mail, né? Que tá aí na descrição. Algum tipo que a gente vai selecionando as melhores aqui pra poder colocar. E essa é uma versão editada por um russo. Ele editou, colocou tela de fundo, mudou algumas telas. Aumentou o brilho, a cor. A saturação, na verdade, da... A saturação dos personagens, né? Das cores. E o que que acontece? Isso acabou modificando muitas coisas no jogo, né? O encaixe dos golpes estão diferentes. Tem... Tem... Certos golpes que se você fizer, como se fazia antes, o golpe não pega, passa no vácuo. O Hermes que tá dando telecinese de muito longe. Então eu não gostei muito dessa versão. Mas é a versão que a galera tá mais jogando online. Eu joguei ela... Vou chutar aí umas 6 vezes, né? Joguei ela umas 6 vezes. E, novamente, eu não vou permitir, tipo, de comentário. Ah, não. Joga lá. Você destrói esses caras. Esses caras são ruins. Não. Os caras são bons. Se estão aparecendo aqui, que os caras são bons, né? E, como eu sempre digo, cara, ninguém é invencível. Ninguém é o rei. Ninguém... Todo mundo tá fadado a perder. E, principalmente, pra essa galera. Olha esse combo. Já foi, véi. Nem precisou dar o combo completo. Então, aí, é... Comentando também sobre os personagens. Pra mim, o personagem mais forte desse jogo é Human Smoke. Tá ok? Não é um personagem assassino, apesar de... O combo simples dele ir 50%. Ou seja, dois. Combo simples. Dois golpes matam. Mas é um personagem com teleporte. O teleporte nesse jogo é muito forte. Mas, tendo também... Vai jogar pra cima. Vai dar outro arpão. Vai jogar pra cima. O correto é deixar no canto. Errou o combo. Mas agarrou em seguida no próximo pulo. Na verdade, ele agarrou ali porque ele ia tentar continuar o combo. Né? E acabou tendo que... Agarrou sem querer. Pode ser assim dizer, né? Possivelmente. Kitana muito boa. Muito boa contra a Sub-Zero. Por conta dessa pressão do cara Punch dela aí, ó. Vai combar de novo, provavelmente. Olha. Boa defesa. Na hora que eu falei, olha, hein. Vamos lá. Bela pressão aí da Kitana. Já está. 2x0 para o Gina. Ah, lembrando que eles começaram, olha, já estavam a zero, ok? Então, vamos lá. A primeira luta se perdeu por algum motivo. Então, vai ser uma FT5, uma FT4. Coisa bem rápida. A gente acelera aqui pra ir mais rápido. Bora lá. Tem uns personagens aqui. Tem Nightwolf ali. Vai ser bem interessante. Vou poder falar algumas coisas sobre o Nightwolf. Pra quem não sabe, galera, eu comecei a jogar Mortal Kombat 11, né? Eu joguei bastante Mortal Kombat 11 nos primeiros meses. Na verdade, até os dois meses atrás. Olha, esse golpe falhou na versão original do Arcade. É mais difícil de falhar. Ele não fez tão rápido, né? Ele tinha que esperar cair um pouquinho. Mas o ideal era pegar. É uma das coisas diferentes nessa versão. O Telesinésio está bem diferente. Viram isso? Isso também não costuma falhar na outra versão. Você nota muito erro, né? Por conta das modificações que o Russo fez. Mas está legal. Está rodando bem. É um pouco mais pesado que a gente costuma jogar. Mas por ser 3 contra 3, a galera prefere. Um jogo de bastante cara punch, mas com muita pressão também. Poderia ter continuado. Tentou fazer Stagger ali. Pra quem não sabe o que é Stagger, galera, eu vou fazer um vídeo. Falando sobre... Olha lá, vai jogar de novo. Ih, errou. Isso pode custar, hein? Isso pode custar, hein? Custou. Só que é o seguinte. Agora, o Smoke... Se o Smoke fosse um pouquinho mais calmo, ele ganhava, cara. Dois combos mata. Então, Stagger, Jail... Eu vou tentar fazer um vídeo. Tenta não. Na verdade, já está meio que em produção. Sobre traduzindo Mortal Kombat 11 em Mortal Kombat 3. Entendeu? Jogos atuais. E tem muito disso nos clássicos. Mas isso é pra uma próxima ocasião. Night Owl foi um personagem muito forte nesse jogo. Porém, difícil de jogar. Eu não sou... Cadê o Spin as Costa? Falhou. Não deveria ter falhado. Olha lá. Isso é uma coisa que o Guina simplesmente não erra, cara. Esse Spin as Costa, ele não erra. Eu aprendi a fazer Spin as Costa vendo ele, cara. Né? O de frente, eu... O aprendi meio que sem querer. Mas o Spin as Costa eu aprendi jogando com o Guina. E só a maioria. Com vários outros. Mas o Guina foi um deles, tá? Então, é uma coisa que ele não erra. Isso é evidente a... Por estar parado, né, cara? Por estar parado, você acaba se atrapalhando. Outra coisa que muito... Ah, ele vai doer, hein? Dois. Ombra, ombra. Olha, mas acertou. Olha lá. Machuca. Uma coisa que muita gente me pergunta é jogar MK11 não atrapalha nos clássicos? Atrapalha. Até porque os comandos são bem diferentes. Eu deixei, por exemplo, o soco, ele é com outro... O gancho, ele é com outro soco, né? E, por exemplo, é no triângulo, cara. Né? Pelo que eu me lembro. Então, eu tentei deixar o meu hitbox mais parecido possível. Mas ainda assim atrapalha, cara. E é um outro estilo de jogo. Né? É um jogo mais calmo. É um jogo mais corrido. Apesar de ser a versão de arcade. Né? Vamos ver se ele vai saber. Não. Ele teria que dar um teleporte. Pra ficar mais tranquilo. Ok, combo, batendo a defesa, tentou. Olha, pulou errado. Ele deveria manter a pressão. Mas deu um pouquinho de sorte que conseguiu manter a pressão. Ali, ele poderia ter continuado no canto. Que o airmack não ia ter muita alternativa, né? Teleporte. Ok. Belo agarrão. Pressão. Vai pular pra trás. A maioria das pessoas, viu? A maioria das pessoas que tomam a rasteira, pula pra trás com medo. Né? Da pressão. Porque... Vou falar uma coisa bem legal aqui que muita gente não percebe. Por que que isso acontece? Porque a sua mente... Aí vai matar. A sua... Se fizer o combo certo, claro. Beleza. Não tá tão certo, mas vai matar do mesmo jeito. É... Se... Olha lá. Olha lá. Não pulou. Boa. Por quê? As pessoas, elas tendem a pular pra trás quando elas sentem que o adversário vai pressionar ela. Beleza de combo, hein? 70%. É, foi quase isso. Só que ele marca 57. Não sei se nessa versão ajustaram isso. Depois eu preciso ver. As pessoas percebem inconscientemente quando o adversário tem a corrida ali em cima. Entendeu? Porque de tanto jogar, você sabe quando a pessoa tá correndo e a corrida dela acaba. Né? Só que você não para pra prestar atenção nisso. Isso é uma coisa inconsciente. Né? Prestem atenção nisso. Então você tá tomando pressão, pressão, pressão. Ela agarrou. Os dois tem corrida. Pulou pra trás. Viu? O que eu acabei de falar. Aconteceu de novo, cara. E não lembro se foi exatamente ele que pulou pra trás. É normal. Muita gente faz isso. O Guina, né? Que é um jogador de nível um pouco maior que o Wiener. Ele fez, cara. E o Wiener não fez. Era pra ele ter dado o spin aí. Mas é normal a falta do confirm, né? Belo agarrão. Tentou o cara punch. Ali dava pra ele ter dado telecinese porque ele ainda tá em recuperação. Mas é perigoso. Então ele não arriscou. E a pressão do Guina tá fortíssima aí, hein? Então muitas coisas acontecem inconsciente. Tentou o spin. Se fizesse abaixado, pegava. Vai machucar. Vai parar no zero o sangue, ó. Então é legal isso daí, cara. Muita gente não nota isso que eu tô falando. Isso daí tem que dar spin. Se não... Ah, então eu vou agarrar um. Calma que o Cabo é bom de virada, hein? Apesar de eu não ter muito dano nos combos. Olha lá. Ele não teleportou. Ele não pulou pra trás. Por quê? Aí é uma outra situação. Ele tá na vantagem, mas com pouco sangue. Geralmente quando a pessoa tá se sentindo acuada, depois de ser jogada no chão, ela pula pra trás. Porque ela sabe que o adversário vai dar pressão, porque ele tem o... Ele tem o famigerado... Famigerado a corrida, né? Dois Human. Aí, cara, não tem como dizer assim... É garantido. Isso é um combo que o Inner faz, que é um pouco errado. Não que é errado, porque vai matar. Mas eu sempre faço dois socos. Chute, pula nas costas, teleporta. Porque o combo é maior. Vai quase 80% pra esse combo do Human Smoke. Ali vai dar uns 60, mais ou menos. Faz diferença numa luta. É porque no Mortal Kombat 3, galera, essa versão aí, Ultimate, né? E todas as clássicas... Olha, dá pra ele ter pego ali. Não tinha opção de Nerf. Belo combo, hein? Aí dá pra matar, só que ele vai ter que saber jogar no canto. Dois socos. Olha lá, não soube. Ele teria que correr um pouquinho mais, mas matou do mesmo jeito. Teria que correr um pouquinho mais até o final da tela e jogar pra cima. Mas é difícil. Aqui, galera, são críticas construtivas, tá? Não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, porque na luta eu erro muita coisa. Mas quem tá de fora acaba tendo uma visão mais ampla. Vocês sabem disso. Olha lá, 50% fácil. Na verdade, é mais que 50%. Realmente não tá ajustado. 48%, mas foi bem mais. Olha lá, o sangue da Sindel. Tá bem mais que 50% ali. Marcou 48%. Tem um vídeo que eu já falei disso. A porcentagem de... De health, né? De energia, de sangue, é menor. É errado. É errado. Vamos lá. Humanismo. O que, como eu digo, não tá nada garantido. Porque o menor combo dele, quando pega assim e joga pra cima, é 50%. Se souber fazer direitinho, mas todos de nível médio pra cima faz sem problema, cara. Olha. Isso é uma coisa que não costuma acontecer na outra versão também. Dá pra ele jogar pra cima de novo. Vamos ver se ele vai saber. Boa, garoto. Três socos. Não, impôr demais pro canto. Tinha que ter esperado um pouquinho. Vai manter a pressão, porque vai matar de qualquer jeito. O que que acontece? Eu vou até pausar pra explicar ali o que aconteceu. Algumas partes eu vou pausar. Ele jogou pra cima. O cara vai falar, vou morrer. Puts, não morri. Tô vivo. O que que as pessoas pensam nessa hora? Puts, mano. Eu não matei. O que que o outro passou? Eu não matei. Eu errei. Eu fui pra trás. Mas, quando você vai pra trás, a primeira coisa que o human tenta fazer, o human da direita, é teleportar pra bater na defesa. Eu faria isso. Por quê? Porque o adversário foi pra trás e ele não imaginou que ia ficar vivo. Então, ele não ia segurar a defesa. Era muito provável. Muito não provável que ele não segurasse a defesa. Iria dar certo. Isso é uma coisa que as pessoas repetem bastante também. Isso aí é um erro. Da versão. Na outra também tem esse erro. Na versão de arcade, porque não tá na explosão, né? Quando morre, explode. Bela, ombrada. Jogou pra cima. Vai pressionar. Jogou certinho o cabal. Jogou, trocou a pressão pro canto. Combô. Esse combo é um pouquinho errado. Ele tem que fazer outro combo, que ele mantém ele no chão, na pressão. Spin nas costas. Falhou o Spin. O Iner acabou errando o Spin. Por detalhe, olha o Nightwolf aí. Vai custar, hein? Vai custar. Nossa! Detalhe. E é basicamente isso, galera. Foram algumas lutas. Não foram todas as que a gente falou. Esse vídeo é pra tentar divulgar um pouquinho a jogatina online. Já faz um tempo que eu recebi essas lutas. Se quiser mandar a sua luta, manda aí na descrição, tá bom? Mas, por enquanto, a gente vai pegando lá do grupo e da galera que joga. Parabéns aí. Tanto o Iner, quanto o Guina jogaram demais. Essa FT, no caso aqui, ficou 3x0. FT3, né? Eu falei errado no começo. É FT3. Eu pedi FT5, mas foi pra outra pessoa. Em breve tem mais lutas. Se você gostou, se inscreve, se curte esse tipo de conteúdo. Eu vou trazer, inspirado aí no mestre Clear Shinnok, que faz a FT5, né? Entre os pro players, entre os membros. Eu também vou trazer aqui essa ideia pro clássico. Se você gostou, comenta aí embaixo pra eu saber, né? Se eu ver que a galera tá gostando, vai ter mais. Eu quero fazer pelo menos um desse por semana, né? Coisa simples e que traz aí um Mortal Kombat clássico pra vocês e para o mundo. Galera, muito obrigado. Quem chegou, se inscreve, ativa o sininho, segue lá no Insta também. Beleza? É nóis. Até mais. Tchau, tchau.